Olá, eu sou a Wanda Jacinto e esse é o canal Vitamina de Poesia. Das lembranças que gosto de ter, as que me dão mais prazer, são aquelas em que estou ao seu lado, fazendo carinho, amando você, sonhando acordado. São recordações vivas, capazes de embriagar, que tem cheiro de pecado, gosto de desejo e um quê de cumplicidade. Em cada saudade imaginada, o seu corpo grudado ao meu, o olhar faminto a implorar, mãos frenéticas a percorrer e a boca libertina a sorver. Não são por engano nostálgicas, mas álbuns de encontros vividos, que vale a pena folhear, enquanto espero uma chance de ver tudo de novo acontecer. Poema Encontro, do poeta Raimundo Antônio de Souza Lopes, do livro Diálogos em Retalhos de Setim.